Vamos lá, hein, galera. Esse jogo aqui, Steel Wakes the Dap, ele apareceu em algum evento e era um jogo onde você fica dentro de um navio. E como vocês sabem, eu curto muito jogos em navio. Então vamos dar uma olhada? Vamos lá. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante tachinha do amor! Se inscreva no canal. Vamos ver, hein, é um jogo em primeira pessoa que parece bonito, né? Ela é uma estação de petróleo. É, não é navio, não. Olha, é besteira. Jesus, Suze. Ah, Jesus. Eu não sei o dia de um Christmas, Capitão. Ah, f***. Feliz f*** de Christmas. O cara está sentado ou está em pé? Ah, desculpa, garotas. Parece, parece interessante, né, o jogo. Ai, é bem certo, Tross. Podia ser mais bem feitinho pra abrir a porta, né, igual o... É, aquele jogo do... É, jogo de terror, eu acho. Aquele joguinho que a gente ficou escrotão, que a gente ficava correndo do cara... No hospício. Outlast. Aí, está bem feito, né? O que é isso, cara? É uma mulher? Eu só comecei a esclarecer. F*** de Cadal. E f*** de Renick, cortando correntinhas. Ai. Falando de... É uma mulher que trabalha na manutenção. Renick got a letter this morning from the mainland, and he's been up to Haido ever since. Heard he's gunning for you. É, é só brilhante. Christ, eu preciso de uma fuga. Eu posso encontrar uma luta em qualquer lugar. É isso, cara? Eu não preciso de uma luta em qualquer lugar, honestamente. Você é um f*** de salvador. Eu vou ir para o café. Sotaque irlandês. Sotaque irlandês. Eu nunca entrei em uma estação de petróleo. Não, a voz está maneira. Eu só achei que ele poderia ter um movimentinho para abrir a porta, né? Olha como é que está bem feito, né? Mas a câmera é voadora legal, né? Não, até que nem tanto, né? Dá uma balançadinha. Olha lá. Eu achei maneiríssima aquela câmera lá. Ah, o jogo tá bonito, ó cara, olha os personagens. Tá bem feito, né? É índio? Não, não é índio não. É petroleiros, cara. É o jogo da estação de petróleo. Você tá bem, Roy? Coz, meu irmão. Certo. Maclary! Vá minha oficina. Isso significa agora, não as soon as você está pronto. Agora! Vá minha oficina. Ah, o sonido de Davy Renick. Você acha que é de Polis? Não pode ser surpreso, Cas. Você ouve de Suze? Ela está falando sobre a divórcia. Oh, desculpe, Cas. Ela vai vir aqui. Não se eu vou ter a juíza, ela não. Talvez você poderia ter considerado isso enquanto você está batalando Billy Chamberlain's head. Bem feito assim, cara. Tem uma expressão facial melhor que o Starfield? Que isso, cara. É, ele já está humilhando o goate do X. Depois vocês falam que sou eu. Ah, depois vocês falam que sou eu. Ah, depois vocês falam que sou eu. O cara está comendo mó ovão, ó. O cara está perdido. Você não saberia um dia de graça se derrubou você na frente. Eu gostaria de ver você tentar fazer o meu trabalho. Você não saberia uma aplicação de um cabelo de cabelo. Cuidado, Macleary. Fala de casa. Ah, esse aí tem movimento, né? Para abrir. Aí, deu um load igual Starfield, ó. O load do Starfield. caralho maneiro cara e aí eu não sei o que é o score é o maneiro hein E aí E aí o maior que que vai para o cara compara esses bonecos aí com o boneco do Halle Infinity É, unreal. É, esse game é mundo aberto, só que o mundo é muito pequeno, entendeu? Mas é aberto. Caraca, maneiro né, a proporção né, do tamanho do nosso personagem pra... Muita conversinha, tá faltando o cara pegar uma arma, né, de laser. Tudo bem Roper, qual é o problema? Eu geralmente vejo você aqui. Ah, os trolhos estão atingindo esta manhã, não tem a equipe correndo como flores de azul. Mas eles não podem fazer a cabeça ou a cabeça. Isso é usado por trás do schedule, então? Não, não ainda. E não se os deuses estão rindo em nós. Essas histórias aí, os cara pula tudo no Xbox. Não, é o começo do jogo, provavelmente. Não vejo o cara começando lá dentro da sala dele, lendo... Deixa eu ver aqui... Ah, já tá quase acabando né, senão ia pular. Eu acredito que deve acontecer algum problema. E aí os cara vão ter que tentar se salvar, entendeu? Tem um filme muito maneiro assim com aquele Mark Wolfs do Wolfsberg. Sabe quem é esse, maluco? É um filme que ele trabalha na Petrobras e... Ele é o cara pica da Petrobras, concursado. Dê-me um abraço, cara. Desculpa, cara. Aí dá uma merda, ela começa a explodir tudo. Aí ele... Salva o pessoal, se salva. Não, não é incrível. É esse aí, Mark Wolfs do Wolfsberg. Nunca vi um game que se passa na Petrobras. Esse aí, o nosso... Tu encontra até o Lula nesse game, sem o dedo. É baseado em fatos reais. No final da história, o personagem perde o dedo. Petrobras The Game. Pô, maneiro, cara. Tu se sente um trabalhador de verdade, né? De estação de petróleo. De óleo e gás. De óleo e gás. Macleary! Por que você não está no meu trabalho? De óleo e gás. De óleo e gás. De óleo e gás. De óleo e gás. Se tem um filho e pão do seu bão. Assim vai esta no meu trabalho. De óleo e de cor. Esses assim na verdade que... Tecnicamente, não é! E aí, cara? Paulo Guedes, esse aí, né? O maluco transtornado, cara. Ele falou o quê? Que o cara pegou fogo? Ele falou assim, você vai pegar fogo, fogo, foi isso? Fire Ed. Fire Ed é queimado. Que demitido, R-Bite. Para de falar besteira. Você não fala duas línguas. É, R-Bite mora lá no Piauí, tá querendo me ter que saber inglês. Flintlock é melhor? Caraca, olha que maneiro, cara. Aí, o maluco foi demitido e já vai pegar o helicóptero aí. Isso, cara. Caraca, me ajuda. Caraca, me ajuda. Caraca, não me deixe morrer, por favor. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Jesus, só estarei. Caraca, uma coisa. Caraca, não me deixe morrer. Caraca. Caraca, não me deixe morrer. Caraca, não me deixe morrer. É, tem a gameplay do do macacão, né, vamos ver também. Mas talvez se você irá para o Saracens, um pouco menos, e o Tabernacle um pouco mais, talvez você não esteja neste pecado, hein? Não, não me olhe. Você é o que decidiu passar os próximos meses trapo na regra com o Bampo. Susan, eu prometi, eu prometi, nós vamos ter isso direto. Eu vou, você melhor. Ah, pegaram ele. Cara, eu não faria muito esforço para pegar um cara que já estava demitido. Né, tentaria pegar o outro. O outro não estava demitido. Mas se fosse pegar o outro, não tinha game, né, esse que é foda. Game é por causa desse daí. Poupa, não ia ficar bom. É legal, ó, o barulho do Final Fantasy. Tchau, tchau, tchau.